Só quer te esquecer E o erro em outra relação Só pra fazer Quando eu tô me aberto Aí você vai lá Pra passar minha vida E se você sabe bem É você que usa dinheiro Sempre alguém 5 da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Troca o que pensar O que não presta Troca o que pensar O que não presta